Decida até quando o ontem vai te controlar. É preciso, você precisa fazer isso. Decidir até quando o ontem vai dirigir sua vida. Até quando o que aconteceu, o que passou, o que lhe machucou, lhe feriu, vai ainda controlar sua vida, vai dominar sua vida. Porque se você fica preso ao que lhe ocorreu, ao que lhe aconteceu, você tem um discurso eterno. Porque o tempo todo você vai ter isso. Infelizmente, você não vai conseguir esquecer. Porque você tem uma mente, você tem uma memória. Porém, é necessário que você trabalhe aquilo que você viveu, o trauma. É necessário que você aprenda a dirimir, que você aprenda a gestar, a administrar. Porque o seu futuro está ali. O seu presente hoje, se ele é ainda fruto do ontem, no sentido negativo. Porque quando é no sentido positivo, é óbvio que é uma maravilha. Você tem todo o escopo, todo o lastro, toda a espécie de guia em que você pode se estribar e continuar sua vida. Inclusive, passar para outras pessoas, instruir outras pessoas. No entanto, se o passado, se o seu ontem, não é algo tão positivo para você, e fica claro que muitas vezes realmente existem muitos traumas, existem muitas dificuldades emocionais, psicológicas, sentimentais, situações realmente drásticas e que realmente impedem e que deixam muitas vezes algumas lombadas na nossa vida, na nossa caminhada. Só que não podem ser portais eternos de impedimento para o meu avanço. Não podem ser fronteiras, muros, que me impeçam de eu continuar a minha caminhada. Então, o que se observa muitas vezes, é que situações que nos ocorreram lá atrás, problemas que nos atingiram de maneira muito forte, construir uma espécie de sede na nossa memória, construir uma espécie de reservatório em nossa mente e fica ali represado dentro da nossa psique e não nos permite avançar. E, por ser genuíno, por ser verdade, eu gosto de externar. Eu me sinto bem externando aquilo, sobretudo publicamente, porque aquilo me faz uma espécie de terapia. No entanto, se eu continuo preso a isto, preso a este sentimento, preso a esta situação que me ocorreu, eu não consigo avançar. E o meu presente é muito ruim. Por quê? Porque eu estou influenciado por algo negativo agora, que eu sou pai, que eu sou mãe, que eu sou noivo, que eu sou namorado, que eu sou casado. Nesse momento presente, eu estou usando algo lá de trás que me foi muito negativo. Obviamente que eu estou transportando o tempo do passado para o presente e este também será meu futuro. O que eu preciso administrar é, da mesma forma em que eu conjugo os verbos, no presente, no passado e no futuro, de formas diferentes, o verbo é alterado, da mesma maneira a minha vida, a gestão, a administração da minha vida pessoal, emocional, sentimental, familiar, ela precisa ter separações, compartimentos. Eu preciso fazer uma espécie de catálogo e eu faço minhas subdivisões daquilo que me ocorreu, eu pego aquilo que me é proveitoso, o que não é proveitoso eu deixo guardado, certo? Porque eu também não vou jogar fora, porque faz parte do meu histórico. Mas eu não posso ficar usando exatamente aquilo que mais me machucou, aquilo que mais me doeu, aquilo que mais me feriu, porque eu sou uma espécie de condutor, certo? Eu sou uma espécie de tubulação. Se eu dou razão, se eu abro a torneira, se eu deixo livre passagem para coisas que me ocorreram lá atrás, que são negativas, obviamente, que como eu sou o condutor, eu vou transpor para os dias presentes e para as pessoas que estão ao meu redor. Logo, eu vou prejudicar meus relacionamentos, meus relacionamentos de toda sorte, de abrangência, de toda sorte de variante aí, eu vou prejudicar, porque eu estou transpondo o que foi negativo. Da mesma forma que eu posso beneficiar as pessoas que estão ao meu redor nos dias atuais, por causa das minhas boas experiências, minhas experiências, da minha boa gestão emocional, da minha inteligência emocional em administrar, em separar cada coisa no seu quadrado, é claro que é algo bastante racional e prático, pragmático para um homem falar e para uma mulher se torna um tanto quanto mais dificultoso em detrimento, em virtude, por causa da sua maneira, por causa da alma feminina ser muito mais tendenciosa, inclinada à questão emocional e uma memória enorme que a mulher tem, é uma memória emocional gigante que ela tem e quase indelével, né? Mas se você trabalhar, você consegue sim deixar o passado para trás e tentar extrair deste seu passado coisas positivas e as negativas, ressignificar e transpor para o tempo presente, calculando o futuro. Porque veja como é lógico, quando você está dirigindo um carro, o para-brisa dele é enorme, mas os retrovisores são bem pequenos, não é? Por quê? Porque você necessita de olhar para frente, você precisa conduzir olhando para frente. Se você pega na sua vida e você coloca o retrovisor no lugar do para-brisa, se você coloca o seu passado, o que está lá atrás, se você transpõe para frente, obviamente que você vai ficar impedido de ver o seu futuro. É uma questão bastante lógica, bastante pragmática.